Música Para chegar aqui na cidade do Romero, que era um negócio que eu nem sabia que existia Bom, a gente está sabendo, tem umas lojinhas aqui e tal, que eu vou mostrar aqui para vocês Música Música Temos agora os mistérios gloriosos, o Cristo que ressurge da mansão dos mortos, nos trazendo vida em plenitude Ele permanece no meio de nós Música Acabou o passeio de trem Agora a gente chegamos aqui no porto mesmo, na parte do porto Itaguaçu, que é onde a imagem foi encontrada Daí eles fizeram uma capela aqui, vou mostrar para vocês E daí... É? Daí... Vamos dar uma olhada aqui E daí mostrar o resto aqui para vocês, que acho que tem uma parte que a gente vai mostrar bem certinho o rio, sabe? Gente, aqui, essa capela aqui, é onde foi o lugar da primeira capela que eles colocaram a imagem, no caso, né? Os pescadores encontraram a Nossa Senhora e colocaram a imagem aqui E eles fizeram essa capela aqui no lugar É nova também essa capela, porque na época que também eu vim aqui, não tinha também, sabe? E aí everyone? Can you tell me? Na época... O que? Can you tell me? Aqui eu vou mostrar pra vocês agora a cruz onde fica marcado o ponto em que foi achado a Nossa Senhora, né? Basicamente a imagem. Então... Apareci aqui depois de jantada, depois que eu voltei, depois que tudo passou no jornal. Então, gente, deixa eu atualizar vocês. Depois que, acho que dá onde eu parei de gravar, a gente foi, pegamos um táxi e voltamos ali pra entrada da feirinha. Daí fomos até a feirinha. Vocês sabem que eu não gravo muito nas feirinhas porque é um caos lá de ficar com o celular assim, é meio, né? Perigoso. Aí, então, daí depois da feirinha... Ah, daí a gente voltou aqui pro hotel, só que assim a gente pegou uma outra rua que dá a volta no hotel assim. Voltamos, eu dormi um pouco, eu estava extremamente cansada e daí fomos jantar. Eu nem mostrei a janta pra vocês, gente, porque, olha, tô só... Tô só o fiapo, ó. Tirei até lento aqui, mas já tô... Voltei a bruna de óculos pra falar pra mim aqui e finalizar mais pra vocês. É... Ah, com relação aos passeios. Então tá, vamos lá. Bom, gente, os passeios funcionam do seguinte modo. É... E como eu falei pra vocês, foi criada aquela nova cidade do Romeiro, que é lá ao lado do rio, em que foi encontrada a imagem da ação. Aí... Então, como é que funciona? Se vocês querem ir, digamos assim, querem ir aqui, sair aqui do hotel, aqui do Shoppingzinho do Romeiro, quer dizer, do Shoppingzinho do Romeiro, vocês podem pegar o Expresso Santuário. É... 10 reais o valor por pessoa. Daí, se for maior de 60 anos, estudando e tudo mais, paga meia. E daí, ele te leva até a cidade do Romeiro, que foi a que eu mostrei pra vocês, que tem várias lojinhas, tem o pedalinho, tem o trenzinho daí também que eu mostrei. Aí é o seguinte, se chega lá no trenzinho, ele é dois trajetos. Do trenzinho que vai sair ali da cidade do Romeiro, ele vai até o rio. Ele vai até o rio, esse trajeto, ele custa 18 reais por pessoa, meia entrada com pessoas com deficiência, acima de 60 anos. E professor, se eu não me engano, ganhando desconto. Aí, ele vai até o rio. E daí, ele... Pra você retornar, você tem que pagar essa passagem novamente. Aí, lá no rio, tem outras atrações também. Como a gente viu o Parque das Aves, aquele dos pescadores lá, tipo, era como se fosse a casa deles. Eles fizeram como uma demonstração, assim, da casa dos pescadores. Aí, tem a balsa também, que eu mostrei pra vocês lá. Então, lá é outras atrações à parte. É grande, gente, é grande. Então, assim, se vocês querem ver tudo isso e fazer tudo isso, vocês tirem um dia só pra isso. Porque... E lá também tem parte de praça de alimentação, tem onde comer. Então, vocês podem se alimentar, estar se alimentando lá também. O que é interessante, porque como o rio, ele é mais afastado do... Né, aqui da cidade, em si, do centro de Aparecida. Então, acontece que... Daí, você fica melhor, né? Pra você não ter que ficar indo e voltando. É, aí tá. Beleza. Digamos que estou lá no rio. Eu quero retornar ali pra cidade do Romeiro e fazer todo esse trajeto que eu fiz aí de ida pra vocês. Aí, vocês pagam outra passagem lá no valor de R$18,00. E pegam o trenzinho de novo até a cidade do Romeiro. E daí, podem pegar o Expresso e retornar até o shopping. A gente preferiu retornar de táxi, porque a gente ia pra feirinha. Então, o táxi já foi, já... Claro, tem Uber também, normalmente. O táxi foi R$30,00. E é relativamente uma distância boa, sabe? Pra ir a pé. E também, os que quiserem se aventurar de ir a pé, eu acho que tem como, né? Também. Mas é um pouco... É um pouco perigoso. Assim, porque tem uma parte, assim, que você pega meio com uma rodovia. Uma rodovia, não vou dizer uma rodovia, mas uma via bem movimentada. Aqui na Aparecida, as vias são muito movimentadas. É muito carro, é muita gente, sabe? Então, assim... Eu sugiro que vocês façam esse translado aí, como eu falei. Assim, como uma dessas opções. E é isso, gente. Qualquer dúvida que vocês tiverem a mais, eu acho que eu falei, assim, mais ou menos tudo. Não sei ao certo o valor do pedalinho, mas eu imagino que seja mais ou menos no valor ali do... Do trem, do Expresso também. Tinha pedalinho, as crianças poderiam ir tanto no trem quanto no pedalinho. Porque essa parte do pedalinho já era dos devotos mirins, acho que eu já comentei com vocês. E, bom, como eu falei, é um passeio um pouco cansativo. Assim, você não vai fazer tudo isso em pouco tempo. Então, assim, já reserve um tempinho se vocês quiserem fazer essas atrações aí. E também vocês podem estar indo até o Rio, que foi onde eu mostrei. E fazer esse caminho do Rosário, que a gente fez com o trem. Que o trem, ele vai passando, assim, pelo caminho do Rosário. Mostrei os takes aí pra vocês. E daí tem as demonstrações que eu mostrei pra vocês lá. Maquete antes, né? Mas ali tá em tamanho real. Daí você pode estar andando também ali por esse local. E não pegar o trem e andar e fazer aquele passeio todo. Então é isso. Qualquer dúvida, comenta aqui embaixo. Acho que daí eu vou buscar atrás informações aí pra vocês. Como eu falei anteriormente, antes na parecida não tinha nada disso. A gente foi descobrir isso hoje. Porque antes o Rio, ele era bem simples, assim. Era uma coisa bem... Só tinha uma cabelinha. Eles fizeram outra capela. Então, assim, tá bem diferente. E com bastante atração diferente e legal lá. Agora, bom, eu vou tomar banho, né? Tirar maquiagem e tal. A gente não vai fazer mais nada demais, assim, porque... Ah, outra coisa... Nossa, nem falei pra vocês. Eu comecei esse vlog aqui. Eu nem sei como que eu cheguei aqui, da onde que eu vim. Como é que foi, né? Bom, quem me acompanha há mais tempo sabe que a última vez que eu vim, eu vim na excursão da minha madrinha que faz excursão pra parecida. E viemos novamente. Porque ela faz mais de uma vez por ano. Então, a mesma excursão que eu vim em março. Eu vim agora com ela novamente. Estamos no mesmo hotel. Como vocês podem ver, quem já é de casa já conhece o Hotel Imperador. Aquele que eu sempre mostro aqui, que é o maiorzão aqui da parecida. É... Bom... É, mas, gente, é aquela mesma situação. Saí sexta. Hoje é sábado. Vamos voltar amanhã. Depois do almoço. E é isso. Aqui no hotel... É que a minha mãe tá falando. Tem show. Acho que eu não sei se eu já comentei com vocês. Mas tem show e rola bingo aqui. Então, assim... Se vocês quiserem ir e tiverem hospedado aqui, né? Também dá pra aproveitar ali na área da piscina que tem esses shows e bingos. Então, agora eu vou... Acho que eu vou finalizar esse vlog por aqui hoje. E daí amanhã tem mais. É o trem. O trenzinho. Mas esse acho que é a carreta... Trem furacão lá. Carreta furacão. Sabe o que faz? Ele já até apareceu aqui nos vlogs passados. Então é isso, gente. Eu vou finalizar por aqui. E daí a gente se encontra até amanhã. Bom dia, vlog. Estou aqui mais um dia nos corredores aqui do hotel. Bom, já desci. Já tomei café da manhã. Minha mãe tá espirrando ali na frente. E como vocês puderam ver a participação especial dela no vlog. Mas... Bom, agora vamos voltar e só dar os últimos ajustes ali. Porque daí a gente vai na missa, sabe? Porque a gente não foi na missa hoje. Aí... Mostrei um tempo pra vocês aí. Que o open tá um pouco nubladinho, assim. Que vai ser. Vê? Precisava ter, né? Mas tudo bem. Deixa eu mostrar... Desculpa aí. Mostrar pra vocês a sacada dessa vez, ó. Que a gente não ficou com... Com vista pra Basílica. Porque a gente tá do outro lado da outra vez. A gente ficou do outro lado que dava bem o centro pra Basílica. Agora a gente tá do outro lado que da frente foi pro shopping. Aqui, ó. Tá vendo? Aqui é o estacionamento do shoppingzinho ali, ó. O estacionamento da Basílica, né? E a Basílica fica pra cá. Porque a outra vez a gente ficou lá do outro lado do hotel. Agora a gente tá do lado esquerdo. Outra vez fiquei lá do lado direito, ó. Ó, gente. Precisa ver. Tem uma acerração. Aqui tem outros hotéis e tal. Ó, missa. Tá acontecendo a missa. Look do dia. Temos o moletom. Que esse é a parte de cima aqui do moletom. Que eu vim pro conjunto lá da Via Rosé. Não. Passa. Passa. Aqui por baixo tem uma camiseta da Birx. Que vocês já conhecem. A minha famosa calça aqui, né? Eu quase não uso ela, né? Vocês quase nem vêm. Ela quase nem vem pra parecida mesmo. Errei na vestimenta no dia de hoje. Porque eu achei que ia tá quenta novamente, né? Era erro de principiante. Parece que não vem faz anos. E, gente, me desculpem a blogueira de vocês hoje. Porque hoje eu vou tá assim. De óculos, entendeu? Sem maquiagem. E só passei um green chili aqui no lábio. E é isso. Chinelo de dedo. No pé. Claro. Tosse. Tosse estamos tendo. Estamos tendo. Ah, fica bonito. E é parede para fazer umas fotinhas. E daí... Agora nós vamos na missa. É quase nove horas. E tá terminando a das oito. E daí agora vamos dar das nove. Isso aí, gente. Tá escutando? Gente, fizemos o cálculo errado. Bom, a missa é às dez, não é às nove. Errou de principiante, né? A gente no domingo, né? Domingo é missa é às dez, não às nove. Então, a gente saiu aqui de dentro da igreja, que a gente já tava sentado. E... E daí a gente saiu aqui, daí a gente vai... Acho que no shopping. Dar um rolê. E daí depois a gente volta daí pra missa das... Das dez. E é isso, gente. Vamos lá, então. Tá aqui no shoppingzinho. E daí vamos ver. Formigueira acionada, como sempre, né? Domingo vocês já sabem que aqui o movimento na parte de manhã é gigantesco. Olha isso. A chance de ontem, né? Meu Deus. Gente, deixa eu contar um negócio pra vocês. Quando vocês virem aqui no shoppingzinho aqui, tem um negócio de pipoca. É o único negócio de pipoca que tem nessa passarela aqui, que tem até chegar no shopping. Comprem essa pipoca. Eu gosto de doce, né? Mas tem gente que gosta de salgar. Mas, gente, é sensacional. Pipoca muito boa. Aquelas caramelizadas. Antes tinha tipo lá. Ontem não tinha, pelo menos, a hora que eu vim comprar. Mas, assim, é muito boa, gente. É difícil encontrar esse tipo de pipoca lá em Ponta Grossa. Então, comprem, tá aí a tiquinha da Bruna. Porque, assim, muito boa. Quem gosta, os fãs de pipoca aí vão gostar desse aqui que eu tô falando, entendeu? Então... Ó, é esse aqui que eu tô falando. Essa é a estação da pipoca. Ela tem tanto pipoca salgada quanto pipoca doce. E tem doce, aquela vermelhinha e a caramelizada. Quem lembra do pastelzinho aqui, gente? Aqui, ó. Estamos saindo aqui do salpizinho. Vamos pra missa agora. Já deu o horário. Já tá quase 10 horas. Daí agora a gente vai no horário certo, né? Pra assistir a missa. E tá começando a sair um solzinho. Acho que vai dar uma esquentadinha daí. E como o nosso ônibus hoje só vai embora há duas e meia, então tem mais um tempinho ainda. Ainda precisa de almoçar e dar mais uma andada por aí também. Depois da missa. Sineia, definitivamente agora eu precisava de uma coisa escura, gente. Então tá fácil. Mas tá. A gente enfrenta a botanismo. Enfrenta. 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 A imagem de Nossas Senhores será apresentada dos quatro lados. Saímos ali da missa. Agora viemos aqui dar uma passadinha rápida aqui no sol. E daí estamos voltando para o hotel pra almoçar, né? sair e daí ajeitar as malas e tudo mais. Quero ver se eu tomo um banho antes de ir embora. E daí ajeitar as coisas lá. Também que tem mais um tempinho ainda, porque a gente só vai sair duas e meia, como falei pra vocês, mas... A gente já aproveita dela. O hotel que eu tinha ficado uma vez aqui, gente, foi esse aqui, ó. O Perilinos, que eu tô mostrando pra vocês aqui. E é na mesma avenida. Aquela avenida que eu sempre mostro pra vocês e aquela avenida bem de frente ali com a Basílica. E agora eu tô no Imperador, já tinha falado, né? E ele é um pouquinho mais pra frente desse hotel aqui, saindo pelo aquele portão ali de estacionamento dos ônibus. Mas a maioria... Antigamente, uns anos atrás, eu ficava lá na parte mais próxima da Basílica Velha. Lá em cima, né? Que tem que atravessar a passarela. Agora, basicamente, eu só fico aqui na porta de baixo, que é... Já chegando em Aparecida, você pega a entrada aqui, né? E daí já tem essa avenida principal com o hotel. E o Imperador, vocês sabem que o Imperador é maior. Mais uma vez, o Imperador não aceita pessoas, digamos, fora de excursão. Só a excursão. Já o Peregrino, a gente veio aquela vez, a gente tá ali, ó. Ele aceita fora de excursão, porque daí a gente veio de carro particular, né? Ai, cheio que cansei. E agora tá começando a ficar um calorzinho. Solzinho, ó. Tá saindo. Daí, meu Deus. Foi de fazer calor o pé. Temos uma mala para ser arrumada. Comprinhas. Spoilers, gente. Spoilers. Aguardem... Eu vou. Aguardem vídeo de comprinhas da Aparecida, que eu sei que vocês gostam. Aí tem essas coisas aqui. Uma bolsa de muambeiro. E é isso, gente. Gente, só para eu mostrar o caos, que é horário de domingo, na hora do almoço, pós-almoço, que todas as excursões estão saindo. Isso aqui é a recepção do hotel, ó. A gente tá aqui no primeiro andar, vamos pegar o elevador aqui. Acabamos de almoçar e, ó... E aí E aí A gente tá aqui no primeiro andar, vamos pegar o elevador aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Mara do meu, limpinha. E aí E aí E aí E aí Gente, acabei de chegar em casa São três e pouco da manhã Não sei o certo, deixa eu ver aqui pra você Três e onze da manhã Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado E acompanhar mais essa viagem Esse ano não tem mais Aparecida do Norte Porque se sabe que eu já fui pra Aparecida em Março Então já é a segunda vez esse ano Que eu tô indo, é só ano que vem Então aproveitem bastante Esse tempo aí todos os vlogs Pra gente voltar lá ano que vem E poder matar a saudade Então assim, qualquer dúvida que vocês tiverem A respeito dos passeios A respeito de alguma coisa lá da Aparecida Pergunta aqui embaixo Que vocês sabem que eu sempre Tô dando um jeito de responder pra vocês ali E espero muito que vocês tenham gostado De acompanhar mais uma vez Eu sempre gosto muito de gravar os vlogs Aparecidos assim Porque vocês adoram São bem interativos A gente conversa bastante sobre esse assunto E é um lugarzinho muito especial Então aquele grande beijo Até o próximo vlog de viagem aqui no canal E até os próximos vídeos Tchau 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 Tchau